Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá donado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou E com o pancadão o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar E vem o swingato, o buchotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Fala com nós e aprecia o nosso som Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danado, cê tá rebolando bem Me diz aí, novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou E com o pancadão, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar E com o pancadão, vamos botar pra quebrar E vem o swingato, o buchotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, pisei o rubom, bola com nós e aprecie o nosso som Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem, cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Ferreirinha Produções Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Seu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pesadinha Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pesadinha Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Puxa aí, petinho, piseiro pra nós dançar E joga água no terreiro, que a poeira lavandou Joga água no terreiro, que a poeira lavandou Seu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento E todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Uma mão vai embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Puxa aí, Petinho e Piseiro, pra nós dançar Cê é Pão Caloche do Forró Um abraço pro nosso parceiro de Ferreira Produções Olha o Piseiro Pancadão, Arte do Forró Tô gostando de uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta Que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela E não tem jeito, aonde eu chego, a massa apaga um pau Eu viajo nela, tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolê com a prostituta, que gata, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela E não tem jeito, aonde eu chego, a massa apaga o pau Eu viajo nela, tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no jeito, o dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, o dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no jeito, o dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa Vendas de climatizadores e placas de energia solar Aquele abraço do pancadão Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa Com a Luzão e com o meu parceiro Renato Costa E é um pancadão botando pra moer aqui nesse forró Ninguém fica parado e quando solta o batidão dou aquele rebolado O pé tá batendo, são forneiro tocando, poeira tá subindo com o povo dançando E a galera gosta desse batidão é nós chegando aí a nova sensação e eu disse tum 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 E sente o batidão é nós chegando aí a nova sensação E agora pra cantar com o meu parceiro Renato Costa E agora pra cantar comigo meu parceiro Gabriel Alves chega mais Valeu meu parceiro Ismael, vamos embora cumpade, isso é pancadão acho do forró E Gabriel Alves no barulho do forró, vamos embora balançando aí Te juro compadre Esse é o novo som que tá chegando pra você É o pancadão botando pra moer aqui nesse forró Ninguém vai ficar parado quando solta o batidão dou aquele rebolado O pé tá batendo, são forneiro tocando, poeira tá subindo com o povo dançando A galera gostando desse batidão é nós chegando aí com a nova sensação O pé tá batendo, são forneiro tocando, poeira tá subindo com o povo dançando A galera gosta desse batidão é nós chegando aí com a nova sensação E tum tum tum, esse é o nosso som, a galera tá gostando e achando bom Tum tum tum, sente o batidão é nós chegando aí com a nova sensação Tum tum tum, esse é o nosso som, a galera tá dançando e achando bom Tum tum tum, sente o batidão é nós chegando aí com a nova sensação Eita nóis, isso é Gabriel Alves, de Pancada Marte do Porró Vamos embora, chegando aí E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução, do seu da sua época pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução, do seu da sua época pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução, do seu da sua época pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, e a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução, do seu da sua época pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate com o bumbum no paredão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Chega mais, chega mais Um alô especial de minha família, Marco E também, a família Viana, segura Quando eu te queria, você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cola Eu sou aquele cara, todas me adoram Quando eu te queria, você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de verter, eu saio da minha cola Eu sou aquele cara, todas me adoram Eu só falei isso pra você me ver, se você não voltar eu vou enlouquecer Agora vem me amar, vem me amar, é só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar, perguinha de casa tem todo lugar Agora vem me amar, vem me amar, é só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar, perguinha de casa tem todo lugar Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de perder essa da minha cola Eu sou aquele cara todozinho adora Quando eu te queria você não me quis Agora você quer, eu não te quero mais Deixa de perder essa da minha cola Eu sou aquele cara todozinho adora Eu só falei isso pra você me ver Se você não voltar eu vou enlouquecer Agora vem me amar, vem me amar É só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Briguinha de casa dentro do lugar Agora vem me amar, vem me amar É só uma mentirinha pra você voltar Agora vem me amar, vem me amar Briguinha de casa dentro do lugar Todo amor só quer Todo amor só quer chameiro Todo amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Todo amor só quer chameiro Todo amor só quer carinho E quem não fizer isso sempre Pode acabar sozinho Eu conheço esse virino Eu conheço esse virino Um cara irreverente Na rua ele é bonzinho Em casa ele é valente Oi, 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 gentil com todo mundo Tá sempre elegante Em cara é qualquer coisa É todo ignorante Vira, oi, 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 oiWork Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Gravando aqui na gravadora, grafiar o estudo. Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Eu conheço o Severino, um cara irreverente, na rua ele é bonzinho, em casa ele é valente, gentil com todo mundo. Tá sempre elegante, encara qualquer coisa, é todo ignorante. Vira, vira essa história, troca, troca de moleiro, essa onda meia boba, ai fim dá chupando o dedo. Vira, vira essa história, troca, troca de moleiro, essa onda meia boba, ai fim dá chupando o dedo. Oi, 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 toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Toda amor só quer chamego, toda amor só quer carinho, quem não fizer isso sempre, pode acabar sozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só pra balançar Vem com o pancadão, acho que do forró Balazão pra toda minha família Essa galera de Palmas, de Porto Nacional, Araguaína Também de Goiânia, São Paulo Bora balançando assim Puxem nas teclas, Betinho Esse forró é bom demais, vem com o pancadão É pra dançar a noite toda, hein Aqui não para não, vambora A ponte quebrou É mentira Olha a cobra É não Bora balançando assim Balazão pro meu parceiro Ferreirinha Produções Gravando tudo aí ao vivo, na Gafia Studio Aquele abraço do pancadão É forrózão pra ninguém botar defeito, se bora Arrochou, cê vergonha Bora se engano assim Balazão pro meu parceiro Gabriel Neto, de Palmas Tocantins Aquele abraço Meu parceiro Reginho do forró Carleandro Rodrigues Aquele abraço do pancadão, hein Meu parceiro Maxwell Joe Um forte abraço pra você, meu parceiro Meu parceiro Bachinho do Setor Maria Rosa Do Vado Bachinho Meu parceiro Lucas Rodrigues Que tá junto com a gente nessa caminhada Aquele abraço Meu parceiro Chocolate Forró pancadão de elite Tamo junto aí, ó Meu primo Nábio Show Aquele abraço também Meu parceiro Marquinhos Divulgações O garotinho da mídia de Palmas Tocantins Tamo junto Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha danada, essa cintura de mola Quando eu toco o pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver seu requebrado Quando eu toco o pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver seu requebrado E vem dançar, vem dançar, vem comigo vem dançar Eu quero ver você mexer, até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha danada, essa cintura de mola Essa menina rebola, rebola, rebola Essa bichinha danada, essa cintura de mola Quando eu toco pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver seu requebrado Quando eu toco pancadão, ninguém fica parado Eu quero ver você mexer, eu quero ver seu requebrado E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear E vem dançar, vem dançar E vem comigo, vem dançar Eu quero ver você mexer até o dia clarear Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Música 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 Música